E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vazou umas paradas aí, muito sinistras e muito suspeitas, caras, até, porque, assim, vazou, só pra vocês terem uma ideia, os três novos heróis, os três novos campeões que vão vir ainda das próximas, dos próximos meses, cara. Porque mais ou menos vaza um por mês, né? Então, vazou logo os três de vez. A gente não tem imagens dos campeões, mas a gente tem essas imagens que vocês estão vendo aí de fundo agora. Na verdade, vocês estão vendo a imagem geral, né? Onde tem os três novos campeões ali, marcados com símbolos, né? Tem o laranjinha ali, o símbolo do Paladis laranja, tem o símbolo do Paladis mais acima ali, do lado do Beric, roxo, e o verde do lado do Maldambar, na parte ali dos flancos. E, galera, olha só, cara, vocês estão vendo o nome que tá ali, né? O Laomé. Acho que vai ser assim que vai se pronunciar. Esse Laomé é o tal xerife, cara. Vocês lembram que eu falei lá do xerife, que foi apelidado de xerife por usar duas pistolas e tudo, mas não tem nada a ver com xerife. É Laomé o nome dele. Não vai ser dano, ao contrário de que muita gente tava especulando. Ah, vai ter duas pistolas, então vai ser dano. Não, é flanco, cara. Olha lá. Flanco, véi. Flanco. Então, esse da cor laranja ali, que tá entre a quinesa e o Makoa, é flanco. Agora, a gente vai ver um outro aqui, que é aquele tanque que eu apelidei. Esse aí foi eu que apelidei mesmo de muralha, que eu fiz alguns dias pra vocês. Vocês lembram? Então, é esse muralha, é esse tanque agora, que na verdade não tem nada a ver de muralha, não tem nada a ver nem com grosseria, porque é uma mulher, se chama Inara, né? E é um tanque, que vai usar aquelas habilidades lá de colocar totens de pedra, que fazem aqueles... Vocês lembram, né? Eu li pra vocês lá. Quem quiser ver as informações, é só botar no vídeo lá. Porque ela levanta uma muralha de pedra, assim, e depois se ela usar de novo a habilidade, sobe outra muralha mais alta ainda. Então, assim, é bem louca, né? Essa tanque feminina. E, pô, primeira tanque feminina do jogo, né? Pô, cara, vai ser muito louco. Inara o nome dela. E, assim, vamos lá. Por que eu tô achando estranho? Porque não vazou só um. Vazaram três. De vez, cara. Muito suspeito isso. Mas pode ter sido, né? Sem querer, realmente. Isso aqui é no servidor de teste, certo? O servidor PTS. Que é o servidor do qual eles lançam primeiro as atualizações. As coisas pra gente ir testando e vendo se tá legal, se tá bacana. E aí, depois, sim, eles lançam pra todo mundo. E é o seguinte, a galera, vocês tão vendo ali que a conta não é minha. É do Celo, né? Que é o administrador lá do Paladis Brasil e tudo. O dono da página lá pra Paladis Brasil. E aí, ele postou essas imagens lá e eu peguei, certo? Porque quando ele postou essas imagens aí, eu não tinha atualizado o meu PTS ainda. Tava na metade da atualização. E aí, praticamente, não demorou muito. Rapidinho, eles tiraram essa atualização daí e colocaram uma nova atualização. Tiveram alguns inscritos também que mandaram pra mim essas imagens. Pô, agradeço bastante. Tive muita gente falando. Ah, mesmo, faz vídeo disso, fala daquilo. Vazou e tal. Vou mandar as imagens pra você. Tem uma galera que mandou no Twitter pra mim as imagens. Deixa eu ver se eu até acho o nome do cara aqui. Também pra, né? Vamos... Vamos dar crédito ao cara. É, foi o John Alves, arroba John Enderline Alves. Mandou pra mim no Twitter também essa imagem. Certo? Então, pô, valeu, cara. E, galera, pô, e o último aqui, o último, pra finalizar com chave de ouro, oráculo, suporte. O nome dele é oráculo, classe, suporte. Cara, esse oráculo a gente nem tinha ouvido falar, né? A gente nem sabia que vinha, nem quando vinha, nem nada. Esse aí não vazou de jeito nenhum. E, muito provavelmente, a ordem vai ser, né? Claro que tudo pode mudar, mas provavelmente a ordem vai ser, primeiro, essa tanque feminina. Certo? Depois, a Inara, né? A tanque, a Inara. Depois, esse Lao Man, que vai ser o Dual Pistole. É, né? Pistola dupla. E depois, vai vir esse oráculo aqui. A ordem, pra sair, é mais ou menos essa daí. Né? Se tudo der certo. Se eles não mudarem nada. E... Pô, o que a gente pode esperar desse oráculo, cara? O que a gente imagina por um oráculo, né? É o cara que tem previsões. Que prevê o futuro. Que sabe fazer previsões, né? Que sabe... Não sei. Ler pensamentos. Hum... Cara, como é que eles vão encaixar um oráculo pra ser curador? Como é que vão ser as habilidades dele? Como é que ele vai ser a aparência física dele? Vocês querem especular sobre isso? Podem... É... Bota aí nos comentários o que vocês acham. Como que vai ser esse oráculo? É... Infelizmente, eu acho que não tinha como jogar com eles. Né? Não tinha como selecionar eles na partida. Eu... Eu... Bem mole, né? Eu não consegui atualizar o meu a tempo. E... Demole não. Minha internet é lenta pra caramba. Não consegui atualizar a tempo. Então, eu poderia até ter testado. Tentar jogar com eles. Mas, infelizmente, eu tive que usar as imagens de outras pessoas. Pra poder trazer aqui o conteúdo pra vocês. Certo, galera? Então, é isso aí. O vídeo de hoje é, né? Bem cabuloso. Bem... Caraca! Três campeões novos assim? Como assim, velho? Então, galera. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E marcar, principalmente, esse baita desse sininho aí. Que vai ajudar bastante aqui no canal. Beleza, galera? Não se esquece também de deixar o gostei no vídeo. E... É... Curtir lá. Curtir não. Na verdade, entrar no grupo do Facebook. É... Paladis Meu Vício. Que a gente sempre troca uma ideia lá. É bem legal. A galera posta várias coisas lá interessantes. E... Também... Acessar o blog aqui do... Do Paladis Meu Vício, né? Sempre essas informações. Vazamentos. Sempre posto lá. Decks de... Eu tô querendo postar agora... Decks. Certo? Do Paladis aqui. Os melhores decks. Os decks mais da hora. Falar um pouco sobre cada campeão. Vou postar bastante coisa lá no... No blog. Vou deixar o link também na descrição. Sempre nos vídeos vai estar na descrição. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto